Rádko Mladitz chegou ontem à noite a AIA e vai comparecer sexta-feira de manhã à primeira audiência do Tribunal Penal Internacional para a Esugoslávia. O antigo chefe militar dos Sérvios da Bósnia enfrenta acusações de genocídio, cumplicidade no genocídio, cinco crimes contra a humanidade e quatro crimes de guerra cometidos entre 1992 e 1995. O procurador do Tribunal Penal Internacional para a Esugoslávia declarou que a detenção dá um sinal forte de que não há espaço para a impunidade e que mais cedo ou mais tarde, todos os que são procurados por crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade devem enfrentar a justiça. No entanto, as autoridades sérvias vão ter de explicar como é que o homem mais procurado da Europa esteve 16 anos a monte. Mladitz é acusado de genocídio pelo massacre de Srebrenica e pela campanha de limpeza étnica levada a cabo noutras localidades. É ainda acusado de perseguições, extermínio, assassinato, deportação, ataques contra civis e tomada de reféns. Aos 69 anos, o homem que ficou conhecido como o Carniceiro da Bosnia encontra a senala penitenciária do TPI à espera do encontro com a justiça.